Pela primeira vez aqui no Talento da TV Você que reclama das suas limitações Você que fica falando que a vida é difícil Tá aí sentado em casa, não faz nada pra mudar isso Presta atenção quem vai estar no palco nesse momento Ele é um deficiente visual, mas descobriu a paixão da vida dele O dom dele é cantar, o dom dele é tocar Leozinho, chega aqui Leão É isso mesmo, Leozinho presente aqui Leozinho, você não tem limitações Vai cantar o que pra nós aqui hoje? Vou cantar uma do Bruno Marrone, bijuteria Regravação do Bruno Marrone Mas quem gravou primeiro foi o Christian Ralf É só assim, ó Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade não passa, não me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pude imaginar os sonhos que lhe deu Enquanto a insegurança me deixou no adeus Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis me oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra não lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor é que não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bisoteria Admitia das palavras doces De amor o seu olhar tão frio Na beleza do meu rosto esconde Um coração vazio Obrigado Amei você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra não lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor é que não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bisoteria Nas mentiras As mentiras palavras doces De amor o seu olhar tão frio Na beleza do meu rosto esconde Um coração vazio Um coração vazio Obrigado